Olá pessoal, vamos para mais um bate-papo com a equipe da Xerto. E hoje nós vamos conversar com as pessoas responsáveis pela área de projetos, na área de processos e na área de pessoas. Então nós vamos bater um papo com a Mônica, que é responsável pela área de processos, com a Paula Marques, que é responsável pela área de projetos, e a Aline, que é a pessoa responsável por pessoas, por gestão de conhecimento dentro da empresa. Então vamos bater um papo, falar um pouquinho de gestão, justamente nesse momento, nessa fase que nós estamos atravessando. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui aberta, para que as três olhassem pelo seu ponto de vista, do ponto de vista da sua área, e começasse aqui o nosso bate-papo. hoje, por exemplo, qual é a importância da gestão na área de vocês? Bom, Américo, eu vou começar então, e vou puxar a sardinha para o meu lado. Um negócio, para que ele seja sustentável, a gente entende que ele é feito por pessoas. E eu costumo dizer para todo mundo, nos cursos, enfim, que toda empresa, todo negócio, independente do seu tamanho, independente do seu segmento, seja ele varejo, indústria, se é pequeno, se é grande, enfim, ele é feito por pessoas, para pessoas. Então daí a importância da gente olhar e entender que essa gestão, ela tem que ser feita com essas pessoas. Não adianta a gente pensar em finanças, não adianta a gente pensar em marketing, não adianta a gente pensar só em processos, enfim. A gente precisa entender que tudo isso junto com as pessoas vão aí trazer um maior resultado, fazer com que a empresa, de fato, seja eficaz e automaticamente sustentável também. Que legal, que bacana, que bacana. E aí, Mônica? Eu compartilho muito dessa visão que a Aline trouxe em relação às pessoas, né? Quando eu olho agora para a área de processos, eu entendo que essas pessoas, essa equipe, independente se eu tenho uma pessoa na minha empresa e ela for menorzinha, ou se for uma empresa de um porte maior, eu tenho a equipe, né? E essa equipe, ela precisa ser orientada, o que ela deve fazer, né? Então, essa orientação, ela pode ser feita por meio dos processos. E, por favor, não entendam aqui processos como algo burocrático, algo denso. É possível olhar processos de uma forma mais objetiva, de uma forma mais leve, mais direcionada, para o que realmente faz diferença para a minha empresa. Então, é importante que as pessoas, elas recebam esses processos e elas sejam orientadas no que elas devem fazer, né? Para que todos tenham esse direcionamento, para que seja possível alcançar o resultado. Senão, fica meio que cada um correndo atrás de um resultado de forma, talvez, que não faça sentido. Eu preciso ter um grande maestro fazendo a coordenação dessa equipe. Paula? Está fechado o seu microfone, Paula. Está fechado, desculpa. É por causa do Bob. Puxando aqui para o meu lado, eu entendo que, nesse momento, é muito importante a gestão do negócio. A gente tem ouvido falar bastante disso de gerir caixa, a gente proteger o caixa. Então, esse é o momento de olhar os indicadores do negócio, entender o que eu posso ter de receita, nesse momento, de acordo com o meu negócio, entender onde eu posso cortar custos, onde eu posso renegociar pagamentos, o que eu realmente preciso pagar. E, eventualmente, também, o que eu posso investir nesse momento. porque esse é o momento onde eu posso inovar e buscar outras formas de vender também. Agora, Paula, deixa eu pegar o gancho aqui com você. Quando a gente pensa, por exemplo, em fazer a gestão, quais são as etapas que nós temos para essa gestão? Acho que a primeira etapa é a organização, é o acesso aos dados, acesso às informações. Então, o ideal seria ter um sistema, seria ter um ERP, mas, partindo de uma planilha simples de Excel, já consegue organizar as informações de receita prevista para cada dia no negócio e quais são os custos desse negócio. Então, parte da organização, da consolidação dos dados, para aí eu poder fazer a análise e, em cima dessa análise, tomar uma decisão, tomar uma ação. Bacana. Quer dizer, então, nós começamos através da análise, análise das informações. Eu começo a buscar informações de todas as áreas, informações de indicadores, né? E, a partir daí, eu começo a fazer essa análise para verificar por onde eu dou início a essa questão de gestão. Agora, deixa eu aproveitar aqui que nós estamos falando de etapas, né? Por exemplo, hoje nós trabalhamos com uma série de empresas, e aí tanto grande, como média, como pequenas, mas que, muitas vezes, as etapas para desenvolver a gestão de processos, por exemplo, é muito clara, né? O que você poderia passar para as pessoas? Como construir algo que seja fácil, que seja praticável, num momento como esse? Eu tenho ouvido muito e compartilhado muito com as pessoas a minha visão da necessidade de ser criado um plano de ação para agora, para ser executado as atividades agora, e um plano de ação a médio prazo, mas que eu também preciso ter a clareza do que precisa ser feito agora, que vai impactar lá na frente, né? Então, eu diria, Américo, que as etapas, elas são simples, não tem muito mistério. Basicamente, eu tenho que entender o que é relevante, o que é fundamental, o que é chave nesse momento para o meu negócio, e o que vai ser chave para o meu negócio lá na frente, que eu precisarei estar preparada. Então, eu não vou olhar os meus processos de uma forma completa. Eu tenho pressa, eu preciso de velocidade. Então, eu vou selecionar os processos que, se não bem desenhados, se não compartilhados com a equipe, imediatamente, para que essa equipe seja direcionada da forma correta, isso fará com que os indicadores que a Paula citou agora sejam ruins. Então, é muito importante fazer essa escolha, trabalhar os temas chave, os temas principais. É delivery o caminho que eu estou seguindo agora e estou empatizando esse processo? Então, eu tenho que ter a clareza do meu processo de delivery e a minha equipe precisa ter a clareza do que fazer em relação ao delivery. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, eu diria que é importante fazer a seleção, a primeira etapa, entender os processos chave nesse momento e, aí, fazer a documentação de uma forma bastante simples, mas entendendo quem vai executar cada uma das atividades. Então, dividir essas responsabilidades dentro da minha equipe. Acho que bacana, Mônica. Só uma curiosidade aqui, né? Você falou várias vezes sobre o processo chave, né? Como é que eu identifico, né? Quais são os processos chaves ou qual é esse processo? Normalmente, são aqueles voltados a relacionamento com o cliente. São os processos que, se não forem bem executados, o meu modelo de negócio, ele deixa de funcionar da forma que ele foi desenhado para funcionar. Então, caso eu não execute bem algum processo chave, eu vou ter ou uma queda de padrão, eu vou fazer com que o meu cliente tenha uma experiência ruim. Então, eu diria, né? Até pensando em processos, vamos pensar um passo anterior dos processos chave, que é a clareza do seu modelo de negócio. Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? Para que aí eu consiga identificar de uma forma clara quais são os processos chave que precisam ser trabalhados. Então, são os processos que são fundamentais. De fato, é o que é realmente importante. E se eu deixar de olhar, eu terei problema. Pô, que bacana. Quer dizer, é aquilo que afeta diretamente o meu resultado. Ele vai impactar. Quando eu olhar para esse processo, o meu resultado pode ficar comprometido. Que bacana. Mudando um pouquinho, indo para pessoas, Aline, tem uma coisa que chama muito a atenção quando a gente fala em gestão e, principalmente, quando vai falar de gestão de pessoas. Que é assim, de quem é a responsabilidade de fazer a gestão do funcionário? Então, Américo, nas empresas maiores, normalmente, a gente tem uma área de recursos humanos já estruturada, mas tem empresas pequenas que, às vezes, não têm uma área. E o que se confunde muito na grande parte das empresas, independente do segmento, é transferir a responsabilidade da gestão de pessoas para essa área de RH. E, na verdade, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está atribuindo ao gestor daquela pessoa. Então, quando eu penso numa hierarquia, quando eu estou entendendo que eu tenho uma área e que essa área tem um gerente, um supervisor, um coordenador, ou seja, alguém que hierarquicamente se posiciona acima e abaixo dessa pessoa, eu tenho outros profissionais que respondem para essa pessoa, ele é o responsável por fazer a gestão dessas pessoas. E não concentrar isso numa área, porque aí o que acontece? Se eu tenho uma empresa que ela é pequena, que ela é menor, ou, às vezes, eu tenho uma empresa também que ela já é média, tendendo a ser grande, e não tem uma área de recursos humanos, a sensação que dá é que essa gestão ela fica perdida e o gestor em si ele não assume essa responsabilidade. Então, vamos desmistificar isso de que gestão de pessoas quem faz é a área de recursos humanos. Não. Gestão de pessoas quem faz é o gestor da área. E aí, pegando um gancho do que a Mônica e do que a Paula falaram a respeito de trazer resultados, enfim, o gestor dessa área alinhado com a estratégia da empresa, ou seja, entendendo aí quais são os processos que, nesse primeiro momento, a gente precisa, de fato, olhar, entendendo aí quais são todos os indicadores que a gente precisa entender e trabalhar, equalizar para que a gente mantenha aí um resultado que seja adequado nesse momento, ele também precisa identificar dentro da sua empresa quem são aqueles profissionais que têm skills suficientes, ou seja, habilidades, competências, né, que conversem com toda essa estratégia. E se for o caso, a gente vai sim fazer com que essas pessoas acabem, nesse momento, desempenhando papéis diferentes, desempenhando aí posições diferenciadas para que a gente consiga fazer um resultado nesse momento e, obviamente, também que descobrindo, talvez, até novos talentos e podendo reaproveitar isso no momento de retomada, por exemplo, né, porque a gente sabe que vai retomar. Então, esse momento de crise, esse momento em que a gente está vivenciando é uma excelente oportunidade para que a gente descubra também outros potenciais, novos potenciais, porque a oportunidade ela está aí, né, e as pessoas elas podem ir se desenvolvendo, elas podem ir usando de competências de skills, como eu falei, que anteriormente não eram exigidos no seu dia a dia, mas que podem colaborar para a empresa como um todo, independente disso ser o meu papel ou não. Então, vou trazer um exemplo prático aí que eu acredito que possa ajudar. Ah, eu tenho uma pessoa que, um profissional dentro da minha empresa que foi contratado para ser assistente, né, mas essa pessoa ela tem um skill que traz aí uma competência muito grande, uma visão estratégica muito grande. Então, por que não não dar a oportunidade para essa pessoa dela trazer e complementar independente do cargo que ela ocupa? Ela é mais uma pessoa que tem uma habilidade, uma competência que nesse momento é extremamente importante para que a gente possa aí conseguir resultados, enfim, né, e salvar muitos negócios. Então, olhar para as pessoas independente do cargo delas, olhar para as pessoas de fato identificando quais são essas habilidades, identificando quais são essas competências, né, para que a gente consiga nesse momento fazer o que precisa ser feito. Eu quero, quer dizer, quando eu falo então de pessoas, eu tenho que falar que as diretrizes elas saem da área de recursos humanos, mas a gestão compete ao gestor direto dessa pessoa desenvolver, né, aplicar essas políticas feitas por RH. Bacana, bacana. Em linhas gerais, sim, né, quando a gente fala de RH e a gente entendendo que seja uma área estratégica dentro da empresa, que tem uma atuação estratégica, sim, a gente define diretrizes, a gente define tudo muito alinhado com todas as outras áreas, com todos os outros pilares, né, e aí a gente repassa o que se refere a pessoas para todos esses gestores, mas eles é que são responsáveis por fazer toda essa gestão e a área de RH, ela vem como um suporte, como um apoio para que essa gestão aconteça da melhor forma possível. Paula, quando a gente olha agora, nós estamos falando de processo, estamos falando de pessoas, e aí vem uma pergunta, qual é o impacto da tecnologia hoje dentro dessa questão de gestão? E aquelas empresas, por exemplo, que não são empresas tecnológicas, são empresas analógicas, né, como é que ela pensa em pensar em tecnologia? Perfeito. Na verdade, Américo, não dá para continuar sendo analógico, né, a gente fala que o varejo, o mercado estava se desenvolvendo para daqui cinco, dez anos ser completamente integrado ao digital, e aí veio agora essa crise e fez com que isso tenha que acontecer para ontem, então as empresas que continuam ainda conseguindo vender, são aquelas que já tinham feito uma integração com o seu digital, tem uma presença não só na internet, mas também nas diversas plataformas que existem hoje, então a tecnologia se tornou ainda mais essencial, e aí você não precisa ser uma grande empresa para ter acesso a essa tecnologia, tem muitos sistemas, muitas plataformas de mercado que permitem que você construa a sua jornada com o cliente de forma digital, e aí é importante a integração disso, porque você vai continuar tendo a sua loja física do mesmo jeito, mas você precisa estar presente na internet, e você precisa de um bom sistema para que você consiga controlar todos esses canais, consiga controlar seus números, consiga controlar seu estoque, e consiga vender junto ao cliente. outras palavras, agora, ou você é ou é, não tem essa condição de estar pensando de... Sim, porque aí, então, daqui cinco anos, não, isso é para ontem. Tem que começar, a empresa que não tem, tem que começar a olhar sistema, e você falou que tem sistemas no mercado que ajudam a empresa a fazer essa gestão. sim, você tem desde ERPs, onde você vai ter todo o controle dos números, e você já tem plataformas de e-commerce já prontas, você não precisa construir sua própria plataforma, você compra uma plataforma, você acessa um serviço, e você passa a utilizar uma plataforma para vender seus produtos, vender seus serviços. Que bacana, que bacana. Bom, uma pergunta agora também aberta, acho que pode começar pela Mônica, né? Mônica, olhando a sua área de processo, quais são as recomendações que você deixa, que você passa, né? Para esse empresário que está nos assistindo, em termos de durante e depois dessa quarentena toda? Eu diria que existiu agora, né? A necessidade de sobrevivência e existirá um depois, um retorno. Então, novamente, muito relacionado com o que nós falamos, entendendo as mudanças todas e pegando os processos chave, os processos principais. Aqui eu não estou falando para fazer um manual, olhar todos os processos e tal, eu estou falando de algo muito mais rápido e direcionado para sobreviver. Então, se o momento é do e-commerce, se o momento é do digital, em linhas gerais, o que eu preciso fazer para que a minha equipe esteja alinhada, a minha empresa tenha o direcionamento correto para que eu consiga chegar no meu cliente via e-commerce, via digital, né? E a gente, nas conversas que nós tivemos, nós percebemos que vai voltar, né? Em algum momento isso tende a se normalizar, mas é um normal diferente, né? Já somos diferentes. Então, é importante ter a clareza desse diferente e já estar preparado para esse diferente. Vou contar só um exemplo rápido aqui, parece bobo, mas acho que evidencia o que nós estamos vivendo. Eu estava finalizando um projeto, né? De um cliente e ele falou assim, Mônica, o projeto está finalizado, mas é importante que você volte ao meu processo e coloque que todos os banheiros precisam ter álcool gel, né? Então, eu crio algumas obrigações que talvez antes não existia, mas eu preciso me preparar, porque as pessoas vão começar a frequentar, vão sair das suas casas, mas de uma forma diferente. Como é que eu me preparo para receber essas pessoas? Eu preciso usar máscara, eu preciso pôr nesse álcool gel, então, nada será como antes, né? Então, eu entendo que eu preciso ter a clareza do que eu preciso fazer agora, de forma imediata, sobrevivência, e como eu me preparo para o retorno, mas também como eu me preparo agora, não tem como eu esperar voltar para pensar e começar a me preparar, então, acho que é um pouco isso. Você já tem que chegar pronta no mercado. Exato. Tentar olhar de forma simples, a Aline trouxe para a gente essa visão de gestão de pessoas, e eu acredito muito que também pode ser simples. Então, o fato de eu conversar com a minha equipe, com o meu colaborador ao lado, de eu motivá-lo, de eu mantê-lo na mesma página do que as pessoas estão pensando, já passa a ser também uma gestão de pessoas. Então, eu diria, o que eu deixaria é simples, mas de forma efetiva. Eu acho, Américo, o que a Mônica colocou, nesse momento, é sobrevivência. O foco é sobreviver, e aí o foco em sobreviver está em gerar receita da maneira que for possível, cortar os custos que forem possíveis e se preparar para quando for a saída. E ela vai chegar, no momento que a gente vai sair dessa crise. E aí, essa preparação é entender como que eu vou chegar até o meu cliente na melhor forma, de acordo com o novo mundo que a gente vai viver. Então, o que a Mônica comentou, apesar das coisas reabrirem, as pessoas não vão se aglomerar como se aglomeravam antes, não vão frequentar os lugares como se frequentavam antes. Então, por exemplo, estava vendo um restaurante nos Estados Unidos que está reabrindo, ele teve que mudar completamente a forma como ele atende o cliente. Ele agora, o talher não pode ficar em cima da mesa, ele tem que chegar todo protegido, já higienizado previamente. Tem uma série de coisas que você já pode começar a fazer agora para quando o comércio reabrir, você estar adequado a receber o seu cliente ou chegar até ele de uma forma que você não chegou até antes da crise. Aline? Então, quando a gente pensa em pessoas, nesse momento, a gente está falando de uma liderança que vai se destacar. Então, é a grande oportunidade identificar quem são as pessoas que, nesse momento, podem ter esse comportamento mais proativo e que vão ajudar de outras formas os negócios, as empresas a saírem dessa crise, eu acho que é um outro grande trunfo. Comunicação é uma coisa extremamente importante, ela tem que ser estratégica também nesse momento do ponto de vista de se alinhar objetivos. Então, todo mundo entendendo qual que é a situação da empresa, do negócio, mas, ao mesmo tempo, alinhados e entendendo qual que é o objetivo maior desse momento, para onde que, de fato, a empresa quer ir. Então, a transparência também vem falar muito alto junto com essa questão da comunicação. E aí, entendendo que a gente vai retomar que isso vai passar, é passageiro, mas que, embora quando venha esse momento de retomada, como a Mônica comentou, nada será como antes, a gente também tem que trazer isso para um positivo. Nada será como antes, mas pode ser melhor. Então, a liderança também, ela vai ter que explorar muito isso, manter a positividade, manter o otimismo, para que as pessoas, elas não se desesperem, não perquem a motivação e muito menos a saúde mental, que nesse momento é extremamente importante, é o que vai garantir com que as pessoas continuem sendo produtivas, criativas, que é o que precisa nesse momento, já que a gente está falando de se reinventar da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, continuem engajadas com o negócio para que a gente consiga passar por toda essa crise com o menor impacto possível. Que bacana, gente. Chegamos ao final do nosso bate-papo, quero agradecer a vocês, a Mônica Lange, a Aline e Paula, agradecer por essas dicas que vocês estão fechando aqui, que vocês estão passando e, em breve, vamos voltar para continuar essa nossa conversa. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Américo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.